Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui na Hilux 2023, para estar explicando um pouco sobre o sensor de fuligem do sistema de regeneração, do filtro de partículas diesel dela, certo? Vamos estar explicando o conhecimento básico para vocês aí, para estar auxiliando aí para algum futuro diagnóstico em algum detalhinho que vocês pegam aí nesse sistema, para vocês entenderem também Pessoal, para quem não sabe, o sensor de fuligem, ele seria como se fosse o nariz do motor para o sistema de escapamento Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira, observa que tem duas tubulações nele Vocês estão vendo que é esse sensorzinho aqui, tem duas tubulações nele, uma de entrada e outra de saída pela de cá Como é que ele funciona? Ele recebe os gases aqui da entrada do filtro de partículas diesel, que é essa peça aqui Aqui estão os gases do motor vindo, certo? Numa determinada velocidade, certo? E o que acontece? Aqui embaixo, ele tem a saída dos gases do filtro de partículas diesel E aqui os gases saem em uma determinada velocidade, após ter sido filtrado por ele, certo? Esse sensor compara essas duas velocidades Se o gás está entrando aqui, acabou de sair do motor lá, passou lá pelo escapamento Saiu aqui com uma determinada pressão, certo? Passou pelo filtro, filtrou certinho, tá? Legal a pressão? Beleza Tá ali um pouco diferente dela? Tranquilo Agora, se o gás saiu por aqui com a pressão boa Chegou, encontrou dificuldade e não teve pressão aqui para sair, ou seja, está entupido o filtro Aqui ele já vai sair mais devagar, ou seja, vai ter dificuldade para passar pelo filtro Aí o sensor de fuligem fala o que? Opa, central, vamos fazer regeneração porque esse DPF está sujo E aí é nessa hora que se inicia a regeneração Além desse sensor, ele trabalha em conjunto com essa peça aqui embaixo Que é a sonda lambda 2, ou seja, que é o sensor de oxigênio pós-DPF Entendeu? Pós-fio de partícula diesel O que ele faz? Ele também seria o nariz do motor Ele respira e fala, opa, tá legal, tá filtrando Tudo começa no sensor de fuligem, beleza? Para quem não sabe, ele recebe três fios Positivo, negativo e um sinal de retorno Retornou para a central, opa, não está filtrando Opa, a pressão dos gases aqui está uma Antes do filtro de partícula diesel está uma Está bastante pressão Opa, aqui está pouca pressão Ou seja, o que o sensor de fuligem fala para a central Está obstruído, está quase 100% obstruído 90% obstruído Isso já é muito Aí a central de injeção acende o alerta E me entra em modo de emergência Entendeu? É por isso que o carro perde potência Para quê? Para não danificar o motor Se não tem por onde sair os gases Por que o motor vai ter aceleração? E aí é onde ela corta a aceleração Por segurança, beleza? É claro que se você mantém o carro em dia Roda bastante, faz a regeneração Você não vai ter problema Isso que foi para explicar o funcionamento Do sensor de fuligem, certo? Você monitorou no scanner Espetou o scanner lá, está dando O DPF está entupido E o DPF você acabou de limpar Vai lá, que pode ser um defeito no sensor de fuligem Ou na tubulação dele entupida Beleza? Resolvi fazer esse vídeo para ajudar a turma aí No nosso curso de injeção diesel Depois eu vou estar explicando mais sobre o sensor de temperatura dele Do DPF aqui Hoje vai ser só sobre o sensor de fuligem, beleza? Seria o coração e da regeneração Espero ter ajudado vocês aí Continua na nossa playlist aí Do curso de mecânica de automóveis aí Beleza? Injeção eletrônica diesel também é bem interessante Principalmente essa Hilux aqui Tem até bico de diesel Beleza? Deixe seu like aí Eu vou estar fazendo um vídeo sobre a erla Deixando a tela final aí também Grande abraço, valeu!